A união da ilha, escola do meu coração, de vocês também, escura marimba, caramba! A ilha tem, grande é, mas o sonho de ser, velho, sonho é Quem é que não tem, um maluco museu, e o guixote no seu coração? A ilha tem, grande é, mas o sonho de ser, velho, sonho é Quem é que não tem, um maluco museu, e o guixote no seu coração? Eu disse, voltou! Voltou a ilha, guerreiro, povo de alegria, nessa fria O que deu o soletor, cabaneiro sonhador? Meu mundo, meu mundo é de magia, com camada no ocidente Meu escondeiro, esqueço pâncer, seu doce ideia, meu amor Eu sou, o guixote de Deus, o gigante no mundo Me pio, deu no peito, o povo brilha Porém, esse pediço tem castanhola A bateria hoje vem que bola, o gigante no rio Me pio, deu no peito, o suígo, suígo, o povo brilha Porém, esse pediço tem castanhola A bateria hoje vem que bola, o gigante no rio Fechei a fantasia, fui a luta Fechei, banhada de banho Fechei uma bacia, eu erro de glória Terrimos se perderam pela história Enfim, foi vencido pelo branco alô Hoje, na casa eu esquecer, não sabe o porra O tempo que for, são meus ideais Ideais são e morais Ainda tem, canta, mas o sonho você não sonha Quem é que não tem um amor por céu Do que sorte no seu porra Ainda tem, canta, mas o sonho você não sonha Ainda tem, canta, mas o sonho você não sonha Se o Siné é meu amor, quem eu sou? Onde o jantiqueira, o gigante ruim Me brilha no pé e o povo Oficia, olé, esse petiço Quem é espanhola, na bateria Onde tem o amor, o gigante ruim Me brilha no pé e o povo Oficia, olé, esse petiço Quem é espanhola, na bateria Onde tem o amor, vesti a fantasia Onde tem o amor, o vencido Paranada de banho, no vinho na bacia Eu errei hoje, hoje em dia Se perderam pela história Onde tem o que O investido que o meu amor Onde tem o que A viada desprezada Onde tem o que O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil.